E a receita de hoje é aquele delicioso pão de minuto recheado. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar a nossa receitinha adicionando um pouquinho de farinha de trigo na nossa tigela juntamente com uma colher de sopa de fermento biológico seco e vamos adicionar aqui 200 ml de água bem morninha em ponto de mamadeira para beber. Pode colocar tudo e misturar, fazer tipo um mingauzinho. Isso. Aqui nós já vamos adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. Mistura bem para o fermento dissolver, para a gente ter um crescimento de pão maravilhoso. Já vou adicionar aqui 1 ovo, 1 colher de sopa bem cheinha de margarina ou manteiga. Pode colocar de sua preferência. Se for óleo, coloque 4 colheres de óleo. E vamos misturar tudo. 1 colherzinha de café de sal. E agora vamos voltar a misturar. Todos os nossos ingredientes estão aqui. A partir de agora, nós só vamos ir adicionando farinha de trigo e mexendo. Farinha de trigo, nós vamos estar utilizando aqui 450 gramas a meio quilo. Aí você vai adicionando e vai sentindo a textura da massa, tá? Absorveu tudo a farinha, nós vamos adicionando mais um pouco e vamos cuidando do ponto, tá? Com muita calma. Fazer pão é terapia. É muita calmaria. Ó, do jeito que tá aqui, tá ficando difícil já. Então, eu já vou pôr a mão na massa. Vamos limpar a nossa colher. Vou até retirar o paninho já. Retiro o paninho. Já vou colocar aqui na bancada. Retiramos todo o excesso da nossa tigelinha. E agora, nós vamos começar a sovar a nossa massa, pra fazer com que se misture tudo e a nossa massa fique bem lisinha. Sempre com a palma da mão de fora pra dentro, pra gente ir fazendo a nossa massa absorver toda a farinha de trigo. Pronto, absorveu toda a nossa farinha e continua mole. Então, nós vamos adicionar mais um pouquinho de farinha e agora nós vamos começar a sovar essa massa. Pra você que chegou até aqui, farinha de trigo, nós vamos estar utilizando 400 gramas. Pra você que chegou até aqui e já se perdeu nos ingredientes, clica na descrição aí abaixo que você vai ver. Você vai ver todos os ingredientes que eu estou colocando na massa e o tamanho da minha forma. E aí, se você tiver dúvida, você me pergunta que assim que possível eu te respondo. E aí, se eu demorar, vai lá no Instagram de Cascassandra, manda um direct, que o direct eu atendo mais rápido. Olha que massinha maravilhosa e perfeita, tá? Uma perfeição. Não gruda nas mãos. Vamos colocar nossa tigela aqui. Vamos polvilhar a farinha de trigo em cima. Vamos cobrir com o nosso paninho. Vamos esperar uns 25 minutinhos e nós já voltamos. Olha a nossa massinha como cresceu. Tá uma belezura. Vamos colocar ela aqui na nossa bancada. Já vamos pôr um pouquinho de farinha de trigo. Vamos retirar ela daqui. Olha que tá molinha. Nosso pão vai ficar um arraso. Bom pôr demais. Vamos retirar o ar da massa, né? Como sempre. E a gente aproveita e já sova um pouquinho. Eu vou modelar os nossos pães pequenos. Você aí vai poder modelar do jeitinho que você achar melhor, tá? Ó, já tô esticando a massa pra me cortar. Eu vou fazer assim. Alguns. Depois se eu precisar eu corto eles no meio. E aí eu vou fazendo, tá? E aí você vê os tamanhos que vocês vão querer fazer aí. Se quiser copiar, copie. Tire uma foto. Vai lá no Instagram. E posta lá de cascaçandra, tá? Me marca. Pronto. Vamos começar por esse aqui então. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. E vamos começar a modelar nosso primeiro pãozinho. Ó. Polo de massas. Vamos esticá-lo. Vamos deixar lá em cima um pouco mais... Um pouco mais largo aqui em cima. E aqui embaixo eu quero deixar ele um pouco mais fininho. Perfeito. Eu tenho aqui, ó, presunto. Vocês podem estar fazendo com presunto. Ou vocês podem fazer com qualquer outro recheio de sua preferência, tá? Não precisa ser necessariamente o presunto. Tô fazendo com presunto porque é o que eu tenho. Aí coloca aqui. E dobra. E vem. Enrola, enrola. E temos aqui o nosso primeiro pãozinho. Olha que bonito. Vamos colocar na assadeira e vamos fazer o próximo. Ó. Vendo a divisão que eu fiz de massa aqui. Os meus pãezinhos, eles vão pesar, assim, em torno de 130, 135 gramas cada um. Coloca o quanto de recheio você quiser, tá? Coloca. E vamos enrolar. Enrolou. Enrola na mesa pra ficar bem certinho. E temos o outro pão maravilhoso. E vamos ao próximo. Bom, como vocês viram, já não tem segredo mais, né? É bem simples de fazer. Eu tenho mais uns três ou quatro ali pra fazer. E eu vou fazer todos. E aí eu volto mostrando o último pra vocês, tá? Pra não ficar muito comprido o vídeo. Estamos aqui no nosso último pãozinho. Vamos colocar o recheio. E vamos finalizar ele. Temos aqui nossos pãezinhos. Ó, do jeito que eles estão aqui. Vamos deixar eles dobrar de tamanho. Em torno de uns 45 minutos. A uma hora, a gente volta. Voltamos. Olha os nossos pãezinhos como ficaram. Olha o tamanho deles. Preencheram a forma. Aí na descrição tem o tamanho da minha forma, tá? Se você precisar. Ó, do jeitinho que está aqui. Eu vou levar pra assar. Meu forninho já está pré-aquecendo ali. A 180 graus. Então, já vou levar. Daqui uns 25 minutinhos. A 30 eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou essa belezura de receita. Voltei, retirei ele do forno. Desenformei. E estão aqui os nossos pães. Lindos, maravilhosos. Olha que douradinhos. Olha que bonito que eles ficaram. Hum, tá um cheirinho maravilhoso essa cozinha. Vamos abrir pra ver como é que ficou, né? Porque olha, macio. Meu Deus, tá macio por demais. Olha aqui, ó. Hum, que maravilhoso. Olha aqui. Pra você que está chegando aí, vai deixando esse joinha, se inscrevendo e compartilhando. Olha que perfeição. Ó. Tá muito maravilhoso. Hum. Olha que perfeito. Hum, olha aqui. Ó, o que temos aqui no meio? Hum, presunto. Olha aqui. Hum, delícia. Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha.